... um clássico de cruzeiro e atlético do QY, gente, só isso aqui também pode ser? Pode ser o Xente, né? Ah, se você morar onde? Piauí. Ah, e pode ser o Xente. Esse cara veio do Piauí, o seu João, com a família inteira, com amigos e tal, para acompanhar o clássico. Comprou a passagem com quantos meses de antecedência? Com o mês de antecedência. O cara veio do Piauí. E cadê o ingresso, seu João? Vou comprar agora. Quanto o senhor tá prevendo gastar aí com esses ingressos? 400 reais. Uma etapa já venceu? A primeira, não, uma das etapas, porque a primeira começou em Teresina, né? No aeroporto, no sítio Portela, às 4 horas da manhã, entendeu? E nós aqui nenhum conseguiu dormir de sábado, de sexta para sábado. Seu João, aí ó, abrindo aí, o primeiro da fila, não tá ansioso? Demais, tá chegando a hora, tô até arrepiado. Tá vendo assim, tá bonito? Tá bonito, lindo, lindo de se ver. E aí, Diego, o que você acha? O cara tá inacreditado. É uma emoção muito grande, esperando a vitória do meu time. Tá aí a questão, vamos contar baixinho aqui o segredo. Eles entraram na portaria do Galo, mas esses dois piauenses aqui, eles torcem pro Cruzeiro. Como é que vai fazer, seu João? Vai ter que ficar caladinho, botar um fecho na boca. Com todo respeito a outra torcida. Com todo respeito, que não adianta briga. E sim, paz e torcida. E torcida. Mesmo não tendo conseguido o ingresso pra outra torcida, eles aprenderam a dançar conforme a música. Seu João aplaudiu, o time do Atlético continuou na mesma temperatura, usando o termômetro do respeito. Nem achando ruim da vitória do adversário. Tudo isso porque o seu João abraçou a pasta. Ele sabe que de Oxente ao Uai, é ela que ganha qualquer jogo. Eu sempre assisti em jogo, mas nunca briguei nele tanto. Sempre levei criança minha, filho meu de colo. Mas desde estádio, eu nunca briguei com ninguém. E valeu a pena ter visto? Como valeu. Aí, Luiz, o que é que o futebol faz? É muito bonito, mesmo sendo cruzeiro, a gente reconhece que o amor que essas pessoas sentem pelo clube, dirigentes, jogadores, deveriam respeitar um pouquinho mais. Porque a gente viu a América jogar sem vontade nenhuma, no preguiço. Isso aí chateia o torcedor. Pois é, vai chegar um tempo, vou falar um negocinho mesmo, estou rindo, que vai ser misturado assim, sem problema nenhum. Você não gostaria disso? Você, dona de carro, você, meu amigo, que está aí no restaurante, está em casa e tal, você não gostaria disso? Quem está assistindo agora, que é vândalo, é claro que não gostaria disso. Então gostaria, né? Gostaria, só que eu quero mais papo e brigada. Mas vai chegar um dia. O Maracanã não era estímulo, a geral do Maracanã, todo mundo... E no América é assim, às vezes vem atleticano, vem cruzeirense, se não fizer graça, não ficar aqui morando contra nós, quando o nosso tipo funciona normal.